Estou aqui, meu bebê, estou... Era igual aquela que eu tava colocando Pra poder não ficar tão doce a calda E nosso pôrlo ficar delicioso Bem delicioso Certo? Agora eu mexo tudo com fogo apagado Aí quando tiver tudo homogêneo aqui dentro Homogêneo, é uma palavra chique O que é homogêneo, meu irmão, hein? Quando tá lisinho, sabe? Tudo bem lisinho, tudo bonitinho Tudo bem plano Tudo bem plano Pronto, plano Agora eu ligo o fogo Vamos ligar o foguinho Vou deixar no meio, no fogo médio E aí dá o ponto certo Ih, sabe o que eu amei? Tava falando pra cima daqui Sabe o que eu amei dessa receita? Que eu tô achando uma receita rápida, gostosa de fazer É gostoso E sabe o que, Lucas? As pessoas não sabem, assim Mas quem ama cozinhar Isso é terapia Quando eu tô aqui cozinhando Oi, filho O bolo tá pronto? Tô fazendo, mamãe A calda eu tô fazendo, tá? Essas crianças estão pedindo já o bolo É porque deve ser o bolo bom Ela já fez a liga demais Bem na hora Na hora Espontâneo, né? Ele é lindo Amigo, você sabe que na pandemia Seus filhos são lindos demais E são tão educados, né? São muito Você vê, Lucas Meus filhos não vão pra baixo Você pode dar um pra gente Porque agora a gente tá nessa fase Você pode levar tudo de mim Meus filhos Eles são tudo que eu tenho Eu sem meus filhos Eu não sou nada É igual Deus A gente sem Deus A gente não é nada É nada Eu falo que quem manda na minha vida É ele Tudo que ele me coloca Se marido tem uma frase Eu sempre falo assim Meu Deus Eu quero aquilo que é oferecido por ti Não pelo mundo Porque o mundo ele é enganoso, né? Exatamente Meu pai dizia uma frase Antes dele morrer Que tudo na vida é ilusão É muito importante ele saber disso Eu penso muito no outro Eu vejo um cara carregando Dá pra receber total Um saco de cimento ali na obra E eu falo Meu Deus Será que esse cara vinha? O que ele passou na vida dele? De onde ele veio? Eu sempre me faço essa pergunta E é muito louco, né? E que vocês já passaram por tudo isso, né? É como se você enxergasse Que a sua realidade já foi aquilo ali E o quanto a gente precisa dessas pessoas, né? Todo trabalho é importante Todos os trabalhos O trabalho de faxineira O do cara que carrega aquela cama lá Pesada Que só azurra Subindo três, quatro andares Que eu também já morei em prédio Que tinha quatro andares E eu vejo os caras carregando geladeira nas costas E eu ficava assim Eu falo Meu, o trabalho de vocês é Assim, admirador Porque é foda carregar uma geladeira nas costas, velho E o nosso trabalho também não é fácil Porque a gente fica sem dormir A gente se arrisca, né? É um trabalho duro Carro, avião, tudo Mas assim Eu sou grata Quando eu criei esse quadro aqui Eu invalei a sua cozinha Que na verdade começou com a brincadeira Quando eu aprendi a cozinhar na pandemia Que eu dizia Nunca é tarde pra você aprender algum novo A gente só deixa de plantar Quando a gente morre Quanto a vida Há sempre Dias pra você aprender e fazer E ser o que você quiser Sim Na verdade, Simaria Com certeza Então é muito bom entrar É muito bem aprendizado, né? Ter essa A gente ter essa noção O que é, filho? Eu vim dos roupas de chefe Ele gostou da nossa roupinha Você gostou da nossa roupa de chefe? Ele amou Ele tá elogiando a nossa roupinha de chefe O filho de Simari Você vai comer o nosso bolo Ou não vai ter coragem? Eu vou Vai? Oba! Você vai querer com ovo maltinho Ou sem ovo maltinho Em cima Tá bom, meu filho Ô, meu filho Já não tem ovo Bota um ovo maltinho Pra dar um Ovo maltinho É delicioso Bota pelo menos o ovinho Pra ter gosto de bolo Essa calda ficou pronta E a Simaria Deu uma dica aqui Que tem que o que? Ferver? Tem que ferver a calda Pra poder dar ponto de brigadeiro Então quando ela começa A ficar durinha assim É porque já deu ponto Ah Eu posso saber como é que tá? Pode Ah, eu entendi Você vai ver Ela vai esfriar Ela vai engrossar mais Pra poder colocar Por isso você pode deixar Também engrossar demais Entendi Tem que ser um ponto certo Então você acha que ela demora aqui O que? Uns 20 minutinhos de um fogo? Rapaz, foi por aí Uns 25, eu acho Uns 25, né? Vamos arredondar? Colocar meia hora? Melhor, né? Porque vai que dá ruim Vai que dá errado Aí você se cozinhar Depois vai me xingar Miserável E aí